Olá, boa tarde. Acompanhe agora as notícias do governo federal em mais uma edição do Repórter NBR. Depois de dois anos de forte queda, 2017 fechou com estabilidade e melhora nos números do mercado de trabalho. E para 2018, a expectativa do governo é de que 1 milhão e 800 mil vagas sejam criadas. Os dados são do Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgado hoje pelo Ministério do Trabalho. No auge da crise econômica, o número de desempregados no Brasil aumentou. 1 milhão e 500 mil pessoas ficaram sem emprego em 2015. Em 2016, houve uma melhora. O número de postos de trabalho fechados caiu para 1 milhão e 300 mil. Esse resultado foi ainda mais positivo no ano passado, quando apenas 20 mil postos deixaram de existir. É o que mostra o relatório do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, divulgado hoje pelo Ministério do Trabalho. A recuperação da economia ajudou na queda do número de desempregados. No ano passado, o comércio e a agropecuária contrataram juntos 80 mil trabalhadores. Foi o caso da Jéssica. Ela ficou 3 meses desempregada, mas em dezembro foi contratada em uma loja de camisas neste shopping em Brasília. Graças a Deus deu tudo certo. Consegui aqui, a empresa acreditou e aí eu estou aqui até hoje efetivada. Agora já é efetivada. O estudo mostrou o perfil dos contratados em 2017. São em sua maioria homens que têm entre 18 e 24 anos e concluíram o ensino médio. A maioria deles se declarou como preto ou pardo. Em relação aos postos de trabalho, os números cresceram em 15 unidades da federação. Santa Catarina, Goiás e Minas Gerais foram os estados que mais criaram novos postos. No país, o saldo foi positivo praticamente o ano inteiro. De janeiro a novembro, foram quase 300 mil contratações a mais do que demissões. O mês de dezembro foi o único que apresentou dados negativos, com 328 mil postos a menos. Mesmo assim, um resultado melhor do que os meses de dezembro dos últimos anos. Esse resultado, do ponto de vista estatístico, do ponto de vista analítico, ele significa uma estabilidade do emprego. Então, 2017 sinaliza a interrupção do movimento de queda de emprego, de um saldo próximo da estabilidade, o que aponta para 2018 perspectivas bastante alviçareiras de crescimento de saldo positivo do emprego. O estudo também trouxe dados sobre admissões em trabalhos intermitentes. Foram mais de 2.800 admissões nesse tipo de trabalho, desde que entraram em vigor as mudanças nas leis trabalhistas. A expectativa é que as novas leis ajudem ainda mais na diminuição do desemprego. A expectativa de governo é que a flexibilização das normas trabalhistas favorecerão o número de contratações. Enquanto a isso, não há dúvida. Quem envia ou recebe muitas encomendas pelos Correios sabe como é difícil guardar tantos códigos de rastreamento. E para facilitar a vida dos clientes, os Correios lançaram um novo sistema. Agora, com o número do CPF, vai ser possível acompanhar todos os produtos em uma mesma tela. Confira os detalhes na reportagem de Luana Karen. Livro, perfume, roupa, eletroeletrônicos e até sofá e geladeira. Lu costuma comprar mais na internet do que em lojas físicas. Na hora de acompanhar por onde anda a encomenda, costumava se perder nos vários códigos de rastreamento. É um número um pouquinho grande, às vezes você não anota, você não decora aí. Ah, tenho que rastrear, entro de novo lá no e-mail que a loja me mandou, aí verifico, aí vou lá. Então você tem que ficar, tipo, indo e voltando, né? A partir de agora, rastrear uma encomenda não vai ser mais problema. Os Correios lançaram um novo sistema que usa o CPF para acompanhar a entrega do produto. Para associar o objeto ao CPF, basta que o cliente informe o número do documento dele e de quem vai receber a encomenda durante o atendimento na agência. No ano passado, os Correios bateram recorde na entrega de encomendas. Foram mais de 270 milhões. 26 milhões só em dezembro. Enviado o produto, basta se cadastrar no site dos Correios e pronto. O registro da encomenda fica disponível para consulta por seis meses. Isso é uma facilitação da vida do nosso cliente. A partir desse momento, ele tem em uma única tela todas as informações a respeito dos encomendas que ele tem para receber ou para enviar, ou que enviou. E tem mais novidade. Agora, os clientes devem anexar a nota fiscal da encomenda no lado de fora da embalagem, ou fazer uma declaração de conteúdo disponível na agência dos Correios, indicando o valor do que está sendo enviado. A medida cumpre uma exigência dos fiscos estaduais e deve dar maior controle sobre o que circula pelo país. Lembrando que os grandes sites com quem nós temos, os grandes e-commerce com quem nós temos os contratos, todos eles já atendiam a essa exigência. Vem muito mais no sentido daqueles pequenos sites que ainda não estavam preparados para isso. E agora, todo mundo já atendendo a essa exigência e todo mundo já enquadrado dentro da normalidade de atendimento da exigência fiscal. E o modelo da declaração mencionada na matéria, que precisa ser anexada à caixa de encomenda, pode ser encontrado no próprio site dos Correios. Anota aí o endereço www.correios.com.br Carnaval chegando e a expectativa do governo é de que os turistas movimentem a economia. Quem tem esses dados é o repórter Paulo La Sálvia. Olá, Paulo. Boa tarde. Olá, Thaísa. Boa tarde. Olha, Thaísa, a expectativa é grande. Segundo o Ministério do Turismo, devem ser injetados na economia brasileira durante o Carnaval deste ano mais de 11 bilhões de reais. Isso tanto por turistas brasileiros que vão viajar durante o Carnaval como estrangeiros. A expectativa é que mais de 10 milhões e meio de turistas brasileiros viajem durante os dias de folia e o Brasil receba 400 mil turistas estrangeiros. Tanto de países vizinhos da América do Sul, como Chile, Uruguai e Argentina, quanto nações mais distantes como França e Alemanha. Normal, todo ano isso ocorre. Os destinos também são aqueles tradicionais. Salvador, Rio de Janeiro, Recife, Olinda e dois deles estão se consolidando no gosto dos foliões. São eles São Paulo e Belo Horizonte. Alguns números interessantes. A expectativa é que a rede hoteleira do Rio de Janeiro tenha 85% das vagas ocupadas no Carnaval deste ano. 7% a mais do que no Carnaval de 2017. Em Salvador, a expectativa é de 98% das vagas ocupadas. Já a Associação Brasileira de Agências de Viagens, a ABAVE, estima que neste ano vão ser vendidos 15% a mais de pacotes de viagens durante o Carnaval na comparação com o Carnaval do ano passado. Então, Thais, o negócio é samba no pé e cadência para não perder o ritmo. Recado anotado. Eu estou nesse grupo que vai movimentar a economia e vai passar o Carnaval em Salvador. Bom trabalho para você, Paulo. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho